O cara da polícia que da polícia, o Matheus vai falar, o Matheus vai sair da polícia Que bom nome! Espira, tem solução mesmo. Uma polícia para você! O Atacar! É do Galo, é do estreante Pina! Pina, o estreante faz o Marcelo do Galo! O Luiz já partiu o levantamento do Cristiano e bate o jogo do Radeiro! O topudo na central, Luizinho cobrando falta! Agora fez uma curva! Dentro do palco, por cima do goleiro Cláudio! Um minuto depois!